Esse é um trabalho que a gente faz em atendimento ao pequeno produtor rural com até 240 hectares, que a gente chama de pequeno produtor da agricultura familiar. Um trabalho que a gente presta aqui para o nosso município, para os produtores que realmente estão interessados em produzir o seu alimento, estão interessados em produzir algumas culturas para o comércio e estamos ali sempre para atender melhor o pequeno produtor. Além desse serviço aí da parte de plantio, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente faz também a parte de reforma de pastagem, que é a gradagem, a nivelação do solo, a correção também e joga a semente e incorpora. Temos também a parte de manutenção de estradas também para atendimento ao pequeno produtor até a propriedade dele e temos também a parte de piscicultura, que quando o produtor faz todo o processo regular pela sema, a gente pega e dá até os alevinos para o pequeno produtor, que é através da lei que a gente tem, que é o programa Mais Água Viva. E temos também a parte aí que fala sobre a apicultura, as abelhas, as hortaliças, né? É tudo para atender aí os pequenos que muitas vezes não têm condições aí de se substentar, né? De ter um trator, de ter uma máquina e essa parte do serviço que a gente faz. Hoje a Secretaria conta com quantos pequenos produtores cadastrados? Olha, Luiz, hoje a gente tem ali um cadastro que começou em 2018, através de uma lei que foi criada, que é o programa da Patrulha Rural. A gente tem ali cerca de 120 produtores cadastrados ali. E assim, frequentemente a gente está atendendo ali. Nesse ano de 2024, começamos agora, já atendemos mais de 10 produtores, tanto com a manutenção de estrada, quanto com a parte de terraplanagem para fazer curral, e também gradagem e plantio, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, e aqueles que estão nos acompanhando agora, que têm interesse em se cadastrar, como que funciona? O pequeno produtor que estiver nos assistindo aqui agora, pode procurar a Secretaria do Meio Ambiente, ali na antiga Empaer. O produtor vai pegar e vai fazer um requerimento ali, e a gente vai fazer uma vistoria na propriedade dele para ver se a gente se encaixa para fazer o atendimento. E ele vai cochear apenas o óleo, o diesel e a infraestrutura que vai ter ali para o deslocamento do serviço, né? Que nem nesse caso aqui hoje, o produtor está cocheando o diesel, né? Que é o combustível do trator, e disponibilizou a mão de obra para o plantio, além das ramas também. Mas o pessoal que tiver dúvidas aí, pode nos procurar ali na Secretaria do Meio Ambiente, que a gente tira todas as dúvidas ali, e estamos sempre ali para atender melhor os pequenos produtores rurais de alto garço e fomentar a agricultura familiar do nosso município. Justamente a gente percebe, né, secretário, que esse é um cuidado da administração local também, com o pequeno produtor aqui do nosso município, dando esta oportunidade de crescimento e econômico também para ele. Com certeza, Luiz. Além não só da nossa administração, como o Estado também, o Fomento da Agricultura Familiar no Estado, aí, queremos agradecer aqui até a parceria do nosso secretário Luluca, da nossa antiga secretária Teté, que disponibilizou para nós também essa plantadeira de mandioca, que foi um convênio junto com a CEAF, e que hoje está aqui trabalhando e atendendo o pequeno produtor. Obrigado. Obrigado.